Olá amigos do Aprenda Calcular! Sejam bem-vindos aqui ao seu canal focado em matemática e raciocinológico aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos, pessoal, e estou hoje com vocês aí para mais uma aula focada aí nos institutos federais, hoje para técnicos subsequentes. Então você aí que está procurando a preparação, você já deve ter percebido que não tem na internet algo focado aí para a preparação do técnico subsequente. Então eu estou postando aqui para dar essa força para vocês. Espero que vocês também possam me dar força se inscrevendo, curtindo e chamando os colegas aí para conhecerem o canal, beleza? Aí na descrição também coloquei meu WhatsApp para quem tiver interesse aí em aulas particulares, tá? Ou então em aulões que eu venha fazer aí para o concurso de vocês. E também, pessoal, na descrição tem o meu canal número 2. Quem se inscrever também vai estar dando uma força aí para o canal, beleza? Então bora lá, galera. Vamos começar a nossa aula? Vamos aí para a questão número 1, que tem o seguinte, ó. Uma instituição que milita pelo controle de armas confeccionou um outdoor com a imagem do texto 2, com dimensões de 2,5 metros de comprimento por 2 metros de largura. Sabendo que o custo por metro quadrado para a confecção do outdoor é de 70 reais, o total gasto por essa instituição, foi? Pois bem, futuro federal, fica ligado aí. A provinha de texto subsequente, eu estava dando uma olhada. Apesar de ser nível médio, é uma prova muito simples, tá? Então o que você precisa fazer é resolver questões, tá? Você tem que pegar essas questões, principalmente as que eu já fiz aqui com vocês no canal, ou em aulas aí que eu possa estar dando para você presencialmente, e refazer sozinho. Esse é o caminho para vocês conseguirem aí terem uma boa pontuação na prova de vocês, beleza? Beleza? Então, ó, nota só o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que aqui é o terreno, tá? E ele disse que tem 2,5 por 2 metros. Então vamos botar aqui que aqui eu tenho 2 metros, ok? De medida. E aqui eu tenho 2,5 metros, tranquilo? Então tá aqui as dimensões do terreno. E ele disse que 1 metro quadrado, outra informação importante é 70 reais, tranquilo? Galera, o que que eu vou fazer? Eu vou achar a área dessa figura aqui, tá? E depois que eu achar a área, eu vou multiplicar a área por 70. E aí eu tenho um valor total. Nota que isso é questão da prova de texto subsequente de outros anos, tá? Eu pego as questões de provas anteriores para você já ir se acostumando com a prova, beleza? Então, ó, uma outra coisa, gente. As provas de texto subsequente, muitas vezes você tem que ler o texto português para poder pegar as informações lá no texto e usar elas na prova de matemática, tá? Então eu aconselho vocês a começar lendo o texto de português, tá? E outra coisa, eu deixei uma aula aí também de trigonometria. Aquela aula tá no nível bem alto, tá? Você estudando por ela, o que cai de trigonometria você consegue desenvolver tranquilamente, tá bom? Então, ó, vamos aqui, pessoal. Área. A área vai ser igual a 2,5, que é base, vezes altura. Galera, eu tô fazendo base, vezes altura, isso aqui dá 5 metros quadrados, beleza? E como cada metro quadrado é 70, então você vai fazer o quê para achar o preço total? 5 vezes 70, então você tem 350 reais, resposta correta, letra D. Tranquilinho? Então essa aí vai ser a nossa resposta, tá, pessoal? Bora lá para essa questão número 2. Muito bem, galera. Aí nós estamos na questão número 2, que diz o seguinte, ó. No dia seguinte à tragédia de Suzano, o velório de 5 vítimas foi realizado na Arena Suzano São Paulo, que possui capacidade máxima para 4.500 pessoas. Então vamos botar aqui, ó. Capacidade máxima. Capacidade máxima. 4.500 pessoas. Beleza. Considerando que o fluxo médio de entrada de pessoas na Arena foi de 40 pessoas por minuto, então, ó, fluxo, entrada. Ele informa aí, ó, 40 pessoas por minuto. E que após meia hora de abertura dos portões, algumas pessoas começaram a deixar local com fluxo médio de saída de 7 pessoas por minuto. Então, ó, fluxo, saída. Essas informações, gente, é de fundamental importância vocês conseguirem fazer o resumo delas, tá? Isso depois de 30 minutos. O tempo total do início do velório até o preenchimento completo da Arena foi? Então vamos lá, pessoal, ó. No início, até os primeiros 30 minutos, entraram 40 pessoas em cada minuto. Isso vai dar um total de quantas pessoas nos primeiros 30 minutos. Aí eu vou fazer uma multiplicação, ó. 30 vezes 40, porque cada minuto entra 40 e aí meia hora são 30 minutos. Você multiplicando vai achar 1.200 pessoas. Então, depois dos primeiros 30 minutos, eu tenho 1.200 pessoas. Mas qual é a capacidade máxima? 4.500. Então, ó, eu vou pegar 4.500 menos 1.200. Isso aqui, gente, ainda dá uma capacidade para encher o estádio de 3.300 pessoas, tá? Então, eu tenho aí 1.200 pessoas nas primeiras 30 minutos, mas ainda faltam para encher completamente o local 3.300 pessoas. Só que a partir daqui que você tem que ficar ligado, ó. Ele diz que depois dos 30 minutos, quando passa um minuto, começam a sair 7 pessoas. Então, o que que acontece? Estão entrando 40 pessoas, mas ao mesmo tempo, saem 7. Se você fizer 40 menos 7, isso vai dar um saldo para você por minuto de 33 pessoas. Então, o que que acontece? Depois dos primeiros 30 minutos, a partir daí, o meu índice de enchimento, vamos chamar assim, do local, cai de 40 para 33 pessoas por minuto, tá? Então, se eu tenho ao todo 3.300 pessoas que ainda faltam para encher, sendo que agora, eu encho, eu tenho aí um índice de pessoas entrando no estádio de 33 pessoas, para me saber quanto tempo vai levar, é só eu pegar 3.300 e dividir por 33. Aí eu vou ter a quantidade de minutos, porque cada minuto entram 33 pessoas. Na verdade, é um saldo. Entram 40 e saem 7, né? Então, ó, pessoal, você fazendo a divisão aqui, você vê claramente que isso vai dar 100 minutos, ok? Então, ó, eu tenho que 100 minutos depois dos primeiros 30 minutos. E aí, eu tenho já os 30 primeiros minutos. Então, ao todo, pessoal, vou precisar de 130 minutos, que são os 100 mais os 30 inicial, para eu ter aí o velório completamente lotado, tá certo? O local lá do velório completamente lotado. Então, a resposta correta vai ser letra A. Tranquilinho? Muito bem, futuro federal. Nota só, gente, essas são questões de prova. Então, você conseguindo, você desenvolvendo aí, basicamente, a matemática, você consegue resolver ela, ó. Questão 3. Suponha que os irmãos Pedro e Ana estejam em uma escola no momento de um atentado. O irmão Pedro permaneceu na escola no período entre 13 horas e 15 horas. Então, vamos botar aqui, ó, vamos fazer uma linha do tempo. Pedro. Pedro, ele permaneceu na escola das 13 horas. Vou botar aqui 13, certo? Fazer um intervalozinho, né, galera? Ó, 13 horas até 15 horas. Tranquilo. Depois, ó, sua irmã Ana esteve na escola das 14 às 14 horas. Então, Ana esteve na escola das 14, vou botar 14 aqui, ó, das 14 horas até as 14 e 30. Pronto. E depois, pessoal, ele diz o que, ó? Ele diz, sabendo que o atentado ocorreu das 14 e 15 até as 14 e 45. Então, vamos botar aqui. Atentado. Ocorreu de que hora até que hora, pessoal? Das 14 e 15, não é isso? Então, um pouquinho aqui mais na frente. 14 e 15. Até que horas? 14 e 45. Passando um pouquinho aqui. Né? 14 horas e 45. Opa. Deixa eu apagar aqui. Caneta aqui deu uma falhada. Até as 14 horas e 45. Beleza. Então, ó, o que que ele pergunta aí, gente? O período em que ambos os irmãos se encontravam na escola e que coincidiu com o momento em que estava ocorrendo o atentado. Foi de? Ou seja, ele quer saber o momento que os irmãos estavam na escola e o momento que também estava ocorrendo o atentado. Ou seja, o momento do tempo em que as três coisas ocorreram, né? Os irmãos na escola e o atentado na mesma escola. Ó, se você for olhar aqui, gente, fica fácil de ver que vai ser o momento de interseção aqui dos três, tá bom? Eu vou ter, ó, que vai ser esse momento aqui. Porque nesse ponto aqui, Pedro estava na escola. Porque Pedro estava de 13 até as 15. Nesse ponto aqui, Ana estava na escola. Porque Ana estava na escola das 14 às 14 e 30. E aqui, ó, foi quando começou a ocorrer o atentado. 14 e 15. Beleza? E vem até aqui, ó, pessoal. Esse é o momento também que eu vou ter, o último momento que eu vou ter os três juntos, tá? Porque eu vou ter aqui, ó, Ana saindo da escola às 14 e 30. Esse aqui, ó, o atentado ainda vai estar acontecendo às 14 e 30. E o Pedro vai estar na escola. O Pedro ficou na escola das 13 às 15. Então, ó, vem das 14 e 15 até às 14 e 30. Galera, resposta correta. Galera, resposta correta. Então, aí, ó, 14 e 15 às 14 e 30, novamente, resposta letra A, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá certo? Aqui é só uma base pra vocês terem uma noção de como funciona a prova. Se vocês quiserem aí fazer uma preparação, realmente, quiserem aí ficar bem preparados pra estar fazendo essa prova com segurança, Eu aconselho que vocês possam participar dos aulões ou, se não puder, contratar aí, tá certo? As aulas particulares pra que vocês possam estar chegando junto aí na prova. Tranquilo? Pessoal, não esquece, se inscreve no canal 2 aí do Aprenda a Calcular, me adiciona no WhatsApp pra você estar aí acompanhando os status. Eu coloco status de concurso, né? Notícias, tá ok? Então é isso, galera. Foi um prazer estar aí com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau!